Como é que vai toda a gente? Meu nome é Filipe Carlos e eu tenho 23 anos. O meu estilo de lutar é MMA, kickboxing e jiu-jitsu. E lutar para mim é tudo. Se não era para lutar eu não fazia nada. A razão a fazer de lutar para mim é por causa de eu sou um louco, com a pele da minha orelha e eu quero mostrar a toda a gente que os portugueses são campeões. Vota para mim, eu sou o melhor.